Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris Eu estou brincando, é, Bia, se eu estou com uma coroa na cabeça, eu sou um rei Mas João, isso é um papel e não uma coroa Ah, Bia, faz de conta, né? Faz de conta Ah, você fica estragando a minha imaginação Desculpa, mas não foi minha intenção Mas então tá, que rei é você? Ah, como assim? Que rei eu sou? Você precisa ser, você precisa ter um nome Um nome de rei Nome de rei? Pode ser o rei polho Rei polho? Que rei é esse? O rei da horta Bia, para de gracinha Ah, tive uma ideia Ah, que ideia? A gente pode ir no laboratório do Nick É? Fazer o que lá? Ele pode nos ajudar, quem sabe? Ele tem uma coroa de verdade lá, já pensou? Legal, Bia, boa ideia É, vamos até lá Vou pedir autorização para minha mãe, para a gente ir lá na casa do Nick Talvez ele tenha uma coroa para a gente Pode ser Isso mesmo Vamos Ô mãe, mãe É legal Olá, crianças Quem que possa ajudar? Nick, eu sou um rei E se eu sou um rei, eu preciso de uma coroa É Uhum Né? É Eu preciso de uma coroa Rei? Coroa? Não entendi nada Ai, João, explica direito Nick, o João está brincando de ser rei É E ele precisa de uma coroa É Sinto muito, crianças Mas, Nick, você faz um monte de coisas É Achei que poderia nos ajudar É, é Bem, bem, bem lembrado É É isso mesmo, dessa vez eu ficarei devendo É Então tá, né, Bia? É Vamos embora? Sim Então vai Que interessante O João quer uma coroa de rei Tive uma ideia Mirabolante Olha a coroa A coroa do rei Olha a coroa A coroa do rei Da minha mão só pega três Olha a coroa A coroa do rei Da minha mão só paga três Vamos lá Quem quer a promoção da coroa do rei? O moço É É A coroa só custa três reais? Ah Eu trabalho com euro São três euros Ah Mas eu estou no Brasil E aqui no Brasil A nossa moeda é o real Então Vamos converter o valor Fica por quinze reais Quinze reais? Que absurdo Ah Vai querer ou não? Sem mimimi Aproveita que eu só tenho essa Tá bom Eu compro Mas eu só tenho uma nota de vinte reais que a mamãe deu Você tem troco? Não 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 Fica por vinte mesmo Ei Mas você falou que era quinze Quero o meu troco É Eu tenho cinco reais de troco Viu? Mas O preço agora é vinte A inflação aumentou o preço É Aproveita Se não Vendo pra outra criança É Tem muitas crianças querendo Ó Tem uma criança vindo ali Vai querer ou não? Ô Tá Tá bom Eu pago os vinte reais Mas eu vou reclamar do seu atendimento para o SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor Pode ir Eu mesmo faço o atendimento Reclama pra quem você quiser Ué Quem será? Não estou esperando ninguém Uau Que lindo João Uma coroa de verdade Agora sim Está parecendo um rei de verdade É Ô Bia Sim Eu comprei esta coroa De um vendedor É De um vendedor? É Que estranho Que Que preguiça me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Son 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 agora Quem é João? Ô Ô João Ô João João Ô João Olha João O que aconteceu? O que aconteceu? Vai começar Vai começar Olá Olá Começa agora Planeta de ar O seu jornalzinho do planeta Jimmy Cris Você A primeira bicicleta de plástico reciclado do mundo É brasileira Que tal uma armação de bicicleta produzida a partir de plástico e garrafas PET? Embalagens de shampoo e peças de geladeira? Pelo menos há 2.500 pessoas com essa ideia interessante Que legal Que legal Elas estão aí numa lista de espera para adquirir uma bike de quadro reciclado Que é fabricada sob encomenda em São Paulo Essa bicicleta é séria, essa notícia, viu? Ela é mais resistente, flexível e barata Isso porque o plástico não enferruja Amortece naturalmente E sua fabricação transforma resíduos sólidos em um novo produto A invenção é do artista plástico uruguaio João Muzi Radicado no Brasil Ele iniciou em 1998 uma pesquisa de materiais PET nylon Como fonte de matéria-prima Aqui em São Paulo A gente está em São Paulo, né? É São Paulo A produção concluída em 2008 Mas foi necessário um ano de teste Assim, para a comercialização deste produto Para garantir, assim, o selo do Inmetro De qualidade patenteada na Holanda Em 2012 Gil, faz a voz do criador da bicicleta Como assim a voz do criador da bicicleta? Tenho a patente da primeira bicicleta de plástico reciclado do mundo Gostei dessa voz Tinha que fazer um pouquinho mais grave Ficou, mas ficou engraçada Para fabricá-las, Muzi conta com o trabalho de algumas ONGs Que recolhem sucata e vendem para uma empresa que granula o material Os grãos são vendidos para a emplástica empresa de moldes que Muzi dirige Vamos ver as imagens Imagens na tela Também é possível que o próprio interessado leve o seu material de reciclagem No processo ali de produção, o plástico fica granuladinho, sabe? Igual o granuladinho de brigadeiro Então, aí ele entra numa máquina e é injetado no molde E aí fica assim, ó Fica Faz a voz de novo do fabricante de bicicleta Faz a voz Cada quadro demora dois minutos e meio para ser fabricado E se for feito, só de pet usa duzentas garrafas Ficou legal? Ficou, ficou boa sua imitação Sim, sim Eles possuem diferentes modelos que custam a partir de seiscentos e oitenta Posso falar o preço aqui? Não, não pode Eu já disse que quem está vendendo o bike aqui é você, Gil, essa bike? Não, não, não Eu não estou vendendo coisa nenhuma Não está vendendo? Não Mas essa matéria aqui é... Eu acho que precisa ser revisada essa matéria Porque você falou coisa que não podia ter falado Eu entendi Tá bom Então, desde que tem tanto sucesso essas bicicletas Já são mais de doze países do mundo Noventa por cento da matéria-prima é produzida aqui no Brasil Brasil, ziu, 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 ziu Tem isso aqui que eu acho interessante, Cris O quê? Eu acho interessante o seguinte Como que as pessoas conseguem fazer as coisas a partir de materiais recicláveis, né? Boa ideia Eu gostei da ideia do fabricante de bicicleta Eu também gostei Bom, a direção falou que o nosso tempo acabou Já não dá mais tempo E o nosso planeta diário, seu jornalzinho do planeta G, Cris, fica por aqui Até logo Até logo Até logo Até logo Eu vou comprar uma bicicleta dessa de garrafa pet De garrafa pet? Inclusive, eu estou na fila também Eu sou uma das duas mil e quinhentas pessoas que está na fila Ah, é? É, exatamente Que chique Eu deixo você andar Sério? Sério Olá, bem-vindos ao quadro que tem mais seguidores que fila de formiga O mundo das palavras O mundo das palavras Uhul Eu sou seu apresentador O mais famoso, charmoso, cheiroso De todos Eu, o Tom Palmas para mim Palmas para mim Mais palmas Que eu mereço Isso Você aí É É, você aí, ô cinegrafista Você não está batendo palmas? Ah, por quê? Posso saber por quê? Ah, pode bater palmas? Ah, bate palma aí Isso, isso, no pau Pera aí, pera aí Segura a câmera melhor, hein? Ó, está tremendo Eu não quero sair tremido Bom, hoje iremos aprender uma palavra nova Como sempre, aprendemos Ô produção, solta o VT O gás? Não sei Eu não sei Fugaz Que tem rapidez Rápido Ligeiro Veloz Parecido com fuga, não é? Fugaz Uma pessoa muito rápida Fuga é o que tem rapidez Ah, é Fugaz É, porque se fuga E quem se fuga Está fugindo E vai embora Rápido Fugaz Isso, é, bem Por isso é fugaz É algo passageiro Ah, foi É isso Fugaz Como este quadro Que passa cada vez mais rápido Aliás Ô produção Pera aí Deixa eu falar com a produção aqui Ô produção Pode ser Acho que está na hora De aumentar o meu tempo É, preciso ficar mais tempo do ar Voltamos E eu quero dizer Que as outras partes Aqui do nosso planeta Também são bem legais Não acha? Ah, em nosso planeta Juicris Tem muitas coisas Para você explorar E é disso que eu gosto Você descobriu mais alguma coisa Sobre os crustáceos Ah, sim Eles podem ser encontrados Tanto em ambientes aquáticos Marinhos Ou de água doce É, eu aprendi isso também Que eles podem ser encontrados Em terra firme Lembra, lembra? Ah, isso mesmo Ó, como os tatuzinhos de jardim Em que vivem escondidos Sob pedras Ou em troncos apodrecidos Aqueles bem pequenos É mesmo assim Ou como os tatuzinhos de praia Que vivem ali enterrados Na areia da praia É, todos eles são crustáceos Que nome difícil Fala de novo Crustáceos 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 Vamos mandar essa palavrinha Lá pro mundo das palavras Lá eles se entendem Ah, já acabou Ó, a gente volta na próxima oportunidade E lembre-se Nós amamos você Mas mais do que nós Jesus Cuidado Tem um bem pequenininho aqui Minúsculo Nossa